Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você terá mais de 100 frases e afirmações para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. Você vai notar as mudanças com apenas alguns dias, já que além da faixa principal, o vídeo possui mais 10 faixas subliminares para acelerar ainda mais o processo. O vídeo ainda possui um tom binaural que induz o seu cérebro a relaxar imediatamente. Boa meditação e sinta positivo. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou calmo. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo. Que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades. Por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor. E eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre espereço dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida, várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo. E de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho, eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se pura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho, eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem, por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo. E de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem, por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos, e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis, e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida, várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos, e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida, várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo. E de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se pura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala porque sou eu que controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor. E eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem, por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida, várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem, por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos, e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida, várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado. Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos, e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho o controle emocional. Eu tenho o total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo. E de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo eu vou sempre superar, porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado, e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, eu mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calmo, porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado. Nada me abala, porque sou eu que controlo as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu cérebro está sempre calmo e relaxado, por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso. Eu crio a minha saúde, porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso eu só tenho pensamentos prósperos. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu estou sempre relaxado. É fácil ser calmo porque a minha vida é maravilhosa. Eu sou grato por conhecer o poder da mente e por usar isso a meu favor. Eu treino a minha mente para ser calma e focada o tempo todo. Eu não me preocupo com o futuro. Eu prefiro viver o presente. Eu sei que o que quer que aconteça comigo, eu vou sempre superar. Porque Deus nunca me abandonou. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sei que os obstáculos só aparecem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato por aprender tanto, principalmente com os meus erros. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou bem. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu tenho vários hobbies e só gasto meu tempo com coisas que eu gosto. Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja lá para o que for. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma. Por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou tão calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje eu escolho ter só pensamentos de gratidão e paz, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos. Por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz. Eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, eu já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre esperei as dificuldades, por isso nada me abala. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.